É o craque do jogo, o melhor do campo. Eu fico muito feliz quando a torcida fala o meu nome. Eu acho que é algo que a gente ganha pela entrega. Hoje merecíamos muito a vitória. E acho que os torcedores que hoje vieram no campo olharam que jogamos melhor que os últimos dois jogos. Esse gol que eu tanto estava buscando com a camisa de São Paulo. Meu primeiro gol. Juntos do jogo. Vá no campo. Juntos do jogo. Juntos do jogo. Vá no campo. Vá no campo. Juntos do jogo. Muita disciplina. O que é que o Rogério é um técnico que sempre dá confiança para os atacantes, dá confiança para todo mundo. Quando uma palavra de um ídolo do clube fala, eu tenho que escutar, e todos têm que escutar. Então, agradeço a ele por a confiança, a confiança que dá para todos também. Mas para mim é muito bonito ter um treinador que todo dia está atrás de você falando para melhorar. Agora, no jogo de hoje ele faz a vaga do G4, isso está sob o nosso controle. Bora, mas para isso é atenção concentrada, dedicação máxima, esforço total e o desejo da vitória. Vocês condivam o desejo da vitória? Vamos fazer o nosso dever para jogar para caralho, organizado, sem sofrer. Estamos jogando em casa, sem dar espaço. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Se você jogar sempre com os mesmos 11, você vai deixar 20 infelizes. Se você tiver a troca de jogadores, você sempre dá a possibilidade de alguém mostrar para que possa ter mais minutos. Então eu acho que se administra muito mais fácil, você joga com jogadores mais descansados. Nós não somos um time que tem um desequilíbrio tão grande de jogadores, às vezes na mesma posição, dois jogadores muito próximos, muito parecidos com o cara que, por exemplo, pega a lateral direita, Rafinha, muito bom construtor, Igor, o que ele tem de bom? Volúpia, profundidade. Se você pega a esquerda, Reinaldo, o que tem de bom? Construção, mais por trás? Não jogador. O que tem o Wellington? Volúpia, velocidade. Características diferentes, a gente tenta encaixar em cada jogo, um jogador para posição. Pressiona os caras o tempo todo, a gente vai começar pressionando. Se fizer um, vamos atrás do segundo gol, do terceiro, mas a gente não para, a gente não para. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamo, hein, vamo, hein. Nessa competição tem que fazer ponto todo jogo, velho. Dentro de casa é o mais importante ainda. Dentro de casa nosso time é forte pra caralho. Já estamos dando, já tiramos um ponto lá fora de casa, agora hoje é vitória, velho. Tem que fazer ponto. Dentro de casa tem que ganhar o jogo. Vamo, vamo, vamo. Tô tudo preparado, vamo, vamo, vamo. Vamo jogar pra caralho, vamo ganhar o jogo, vamo. Vamo, vamo. Tô tudo muito legal aqui, vamo. Vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Juntos, juntos. Consentaram, consentaram. Três pontos, três pontos, hein. Pensem toda hora nos três pontos, rapaziada. Isso aqui, essa aqui é a profissão que eu escolhi. Isso é minha vida e vocês me representam. O único jeito de eu estar bem na minha vida é vencendo a porra do jogo. Mas a única coisa que me mantém bem e infeliz é porque eu escolhi isso da minha vida. Que foi ser treinador. E eu sou o treinador de vocês. E vocês me representam. Vamo, vamo, vamo. 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 Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Eu fico muito feliz quando a torcida fala o meu nome. Eu acho que é algo que a gente ganha pela entrega. É, eu tentei de todo jeito, né? O goleiro pegou, o outro na trave. E infelizmente a bola não entrou, mas se eu seguir com essa pegada, com esse treinamento que eu estou fazendo todo dia, eu acho que vai vir mais gols para São Paulo. O goleiro pegou, o goleiro pegou, o goleiro pegou, o goleiro pegou. Eu sou o goleiro pegou, o goleiro pegou, o goleiro pegou. Eu sou o fogoso pegou, 10 anos, 11 anos atrás do meu Fico muito feliz, agradeço toda a minha família, meu esposo, meus filhos, as pessoas que esteve comigo nesse tempo e diariamente, sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu me esforço para poder estar sempre bem e ajudando em São Paulo. Quero também aproveitar e agradecer todos os meus companheiros pela parceria, no dia a dia, nos treinos, nos jogos. Bom, sempre é bom para um centroavante fazer gol. Na verdade, estou contento ter a artilleria do Brasileirao, mas estou muito contento pela virada. Acho que hoje merecíamos muito a vitória. Muito feliz pelo gol. Glorifico e agradeço muito a Deus por esse momento. Esse gol que eu tanto estava buscando com a camisa de São Paulo, meu primeiro gol. E não tem como não correr, se dedicar e se esforçar por esse clube diante de uma torcida tão grande, tão apaixonada. E aí 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 E aí